Estamos aqui na palestrina, na sociedade palestrina, onde que aconteceu o incidente com o cachorro que foi agredido por um dos funcionários e acabou por morrer. E hoje está esse pessoal todo aqui, estão aqui para protestar e para dizer não. O programa Me Liga foi comunicado desse fato, foi chamado e está se fazendo presente aqui neste momento. E vamos acompanhar o protesto aí. Este protesto aqui das pessoas que se encontram aqui trazendo seus cães e mostrando que não se pode agredir um cão. E eles aqui não é somente um cão. Faz parte do nosso ecossistema, faz parte de tudo. Ninguém tem o direito de agredir nenhum cachorro e muito menos agredir da forma que ele foi agredido e matá-lo. Como falamos antes, não era só um cachorro, era um amigo que acompanhou o seu dono até aqui. Por essa razão foi morto com um chute na cabeça. E esse protesto é para dizer não a violência aos animais, não a violência de qualquer forma. Não sabia que eu era perdida, não sabia que eu era perdida. Então, me acordou quando o mundo está tudo por. Quando eu sou mais ou menos, e eu sou mais ou menos. Quando eu sou mais ou menos, eu estava me encontrando, e eu não sabia que eu era perdida. Não sabia que eu era perdida. Eles não gostam de nos dar. Sim. Estamos aqui com a Cleusa, que veio também nesse protesto para manifestar o seu descontentamento e sua indignação com o que aconteceu. Cleusa, me fala um pouco do que vocês estão sentindo em relação a essa agressão que aconteceu aqui. Sim, eu fiquei muito horrorizada pelo fato que aconteceu, porque eu não sei o que eu faria se fosse o meu cachorro, porque ele é cego, não tem um olhinho, o doutor não enxerga, e é uma crueldade, eu sou contra tudo, qualquer mal que fazem com o cachorro, e eu estou aqui para mostrar a minha indignação e o fato que ocorreu com o cachorrinho, porque eu almoçava aqui também, e o meu marido até comentou o que nós íamos fazer numa situação dessa. Então é complicado, e eu tenho meu bichinho há 15 anos, e eu defendo tudo que é bicho, qualquer situação que está envolvendo os animais. Tem que dar voz aos animais. Não, assim, proteger eles são como um ser humano, é um ser vivo, e a gente tem que estar sempre em cima deles e dar o maior carinho para esses bichinhos. Nós também gostaríamos que o dono do restaurante estivesse presente aqui, para podermos falar sobre isso, o que ele acha de uma situação dessa, com o funcionário dele ter agredido esse animal. Se ele compactua com isso, se ele não concorda, discorda, enfim, nós gostaríamos. É que tem explicação para uma coisa dessas, né? Mas gostaríamos de ouvi-lo. O amor pelos cachorros e pelos seus donos é muito grande. Olha só que cena linda, essa moça com esse cachorrinho no colo, que nem se fosse um bebê, muito queridinho isso. E ele está muito garboso ali no colo, todo parceiro, e pesado pelo jeito. Bom, nós estamos aqui com o nosso ilustre jornalista, um dos pioneiros aqui em Novo Hamburgo, nosso querido Aurélio Decker e sua filha. Aurélio, está aqui participando desse momento tão importante, né? Me fala um pouco o que você acha dessa situação. Bom, primeiro um abraço aos telespectadores da TV Jornal NH, que eu aprecio muito, e a cidade aprendeu a gostar do trabalho de vocês. Eu acho que é um dia histórico para Novo Hamburgo, histórico na medida em que nós estamos falando de apenas, entre aspas, um cãozinho. E eu acho maravilhosa essa mobilização, são dezenas de pessoas, eu até esperava que viriam mais pessoas, porque se não faz isso, tu sabes, minha querida colega de trabalho, isso vai se agravar cada vez mais. Nós não somos os donos do planeta, nós administramos esse planeta na base da força. Nós aprisionamos bichos, nós desmatamos, nós matamos os peixes dos rios do mar, nós fizemos, bordamos e acontecemos. A atividade humana, a maldade humana não tem limites. E ainda bem, infelizmente, que tem essas pessoas sensíveis, como é o caso de vocês que estão acompanhando, e dando espaço para isso, para que as pessoas possam dizer, não se chuta um cachorro. Ah, mas ele, agora me disse o sujeito aqui, ele tinha 14 anos já. Sim, mas então eu vou pegar um senhor de 80 anos, vou dar um chute na boca dele, porque ele já tem 80. Então eu acho importante em Novo Hamburgo, esse grupo está de parabéns, com essa sensibilidade. Né, Júlia? O que que tu acha sobre o fato de alguém dar um chute e matar um cãozinho? Desculpe se eu faço a pergunta para ela. Eu acho que a pessoa tem que ser muito ignorante para achar que tem o direito de machucar uma vida, porque um cachorro é tão importante quanto o humano para a terra, porque a terra não foi feita pelos humanos. Os humanos foram feitos para a terra. Não, Aurélio Decker interferindo e pedindo desculpas aos colegas da TVNH, entrevistando o Mamurguense. Muito obrigado pelo espaço e parabéns pela presença de vocês. Querido, nós é que te agradecemos. Sempre é um privilégio te ter em qualquer situação. Tu é histórico da nossa cidade, faz parte dela em todos os sentidos. Bom, assim também ficamos nós, marcando esse protesto que foi de grande importância para a cidade de Novo Hamburgo, como disse o nosso querido Aurélio. Realmente, se todas as pessoas se unirem sempre para proteger os que não têm voz, as coisas melhoram. E é essa a função do programa Me Liga. É por isso que estamos. É só nos ligar que aqui nós estaremos. E é só nos ligar.